O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta quinta-feira, 29 de agosto. Números de incêndios florestais aumentam no rio e corpo de bombeiros faz alerta à população. Edital Viva Pequena África vai fortalecer a identidade cultural afro-brasileira. Convocados pela Justiça Eleitoral para trabalhar nas eleições, tem até amanhã para solicitar transferência. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom Dia Alerj realizou o primeiro Seminário de Créditos de Carbono e o Novo Mercado. O objetivo do evento, promovido pelo Núcleo de Relações Internacionais do Rio de Janeiro, foi abordar os desafios, oportunidades e discutir a regulamentação desse mercado no país e no Estado. Segundo o coordenador, as mudanças climáticas no Brasil e no mundo já são visíveis. Investir no mercado de carbono e em energia limpa é uma solução para o desenvolvimento sustentável do planeta. O parlamentar afirmou que o seminário é uma forma de ouvir especialistas e a sociedade para pensar políticas públicas efetivas para impulsionar esse mercado no Estado. Nós temos acompanhado o efeito estufa, o que está acontecendo no meio ambiente e muitas pessoas não estão atentando para a realidade que está bem latente hoje na nossa sociedade. E a Assembleia Legislativa vem como essa preocupação, ser o representante da sociedade nessa responsabilidade da voz e também atuar, vencendo a burocracia que existe. Muitas das vezes existem ideias, existem projetos, mas precisamos tirar ele do papel. Ao falar sobre economia verde no Brasil, os representantes do Instituto Brasileiro de Estudos para o Mercado Financeiro explicaram que o crédito de carbono é um mecanismo monetário que funciona como um incentivo econômico para as empresas que adotarem energias limpas. E são obtidos através de iniciativas e projetos que visam reduzir as emissões de gases do efeito estufa. Segundo o presidente do Ibenf, os benefícios desse mercado são muitos e o Brasil tem uma oportunidade de investimento muito grande. Até 2030, por exemplo, ele informou que esse mercado pode render até 120 bilhões de reais ao país e que esse ainda é um valor subestimado. O Brasil é subestimado quando a gente fala no potencial que ele tem em geração de créditos de carbono. Então, se a gente levar em consideração isso e a importância que o Nuri está tendo de conseguir reunir todas essas equipes técnicas, reunir entidades que estão colaborando, que estão participando, que estão apoiando, ser uma grande representatividade da sociedade na Cidade Verde, que é o Rio de Janeiro, que é o berço da economia 92, Rio mais 10, Rio mais 20, e tem uma liderança muito grande. Quando a gente fala de economia verde, de crédito de carbono de Brasil, você pensa no Rio de Janeiro. Essa é a percepção internacional. Então, nós saímos daqui com uma esperança muito grande de saber lidar com a economia verde, saber aproveitar o recurso que nós temos e contribuir para um mundo melhor. O diretor de negócios sustentáveis da Green Synergy também ressaltou a importância de reaproveitar os resíduos e lembrou que é importante pensar no lixo em todo o seu potencial e investir cada vez mais nessa prática ambiental positiva. Cada vez mais se vê a produção de resíduos pela sociedade, de uma forma geral, e o tratamento tem que ser levado muito a sério. E o tratamento vai trazer benefícios para a saúde da população, vai trazer muitos benefícios, mas a geração de trabalho, de empregos, novas competências, mas também a geração de crédito de carbono, a geração de novos recursos para serem reinvestidos. Então, o tratamento do que todos dizem lixo e joga fora, como foi falado aqui também, a gente não joga fora. Ele continua aí e precisa ser tratado, e devidamente tratado, para poder retornar com valor para a sociedade. O procurador da Alerje destacou que o Legislativo Estadual cumpre o seu papel ao levantar um tema tão importante e pouco discutido. Ele informou que a Casa também assume o protagonismo no tema, por já ter apresentado um projeto de lei de autoria do presidente Rodrigo Bacelar e do deputado Chico Machado, para criar a política estadual de créditos de ativos ambientais no Estado. O deputado Daniel Librelon destacou que já existe um projeto de lei no Senado que visa regular esse mercado. E agora o Rio se coloca à frente para avançar nessa legislação estadual também. Tem hoje projeto sendo tramitado no Senado Federal, no âmbito federal, no caso, e nós aqui da Casa não poderíamos ter, não poderíamos ficar de fora desse assunto tão importante. Então, o nosso presidente, compromissado com o meio ambiente, compromissado com a sociedade, já teve a sua iniciativa com esse projeto de lei e com certeza com o Nuri, há de potencializar esse projeto, há de fiscalizá-lo e há de trazer mais fomentos para o nosso Estado. E a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos promove ações de sensibilização às vésperas do Dia Internacional das Vítimas de Desaparecimento, 30 de agosto. Aqui no Estado, são registrados cerca de 16 casos por dia. As atividades coordenadas pela Superintendência de Prevenção e Enfrentamento ao Desaparecimento de Pessoas e acesso à documentação básica vão acontecer hoje e amanhã para marcar a data instituída pela ONU em 2010. Além da campanha na Central do Brasil, será realizado um encontro especial com mães de desaparecidos. É super importante estar sempre falando com a sociedade sobre esse fenômeno que insiste em permanecer na invisibilidade, mas com diversos esforços da nossa instituição, de outras instituições parceiras, nós estamos trazendo um pouco mais à luz a questão dos desaparecimentos de pessoas e como fazer para enfrentar esse fenômeno. Então, no dia 29, nós teremos uma ação de prevenção, será feita uma espécie de intervenção da Presidente Vargas, onde nós demonstraremos o nosso cartaz, o nosso cartaz de pessoas desaparecidas e distribuiremos também os nossos foros e conversaremos com a população a respeito do que fazer em casos de desaparecimento de pessoas e, principalmente, como prevenir o desaparecimento de pessoas. Lembrando que, no Rio de Janeiro, saiu uma reportagem que desaparece em torno de 16 pessoas por dia no Rio de Janeiro, em todo o Estado, é um número muito alto e a gente precisa combater esse fenômeno. E a Secretaria de Direitos Humanos está alerta, está atenta em relação a isso. Vamos agora ao nosso giro de notícias de hoje. O número de incêndios florestais cresceu cerca de 85% no Estado do Rio de Janeiro este ano. Segundo dados do Corpo de Bombeiros Militar do Estado, só nos oito primeiros meses a corporação já atendeu 6.178 ocorrências a mais do que no mesmo período do ano passado. O porta-voz do Corpo de Bombeiros, Fábio Contreiras, detalha os casos e o trabalho que vem sendo feito, além de alertar a população para as principais causas. Foram mais de 14 mil acionamentos em comparação com 7.600 chamados do ano passado. A corporação trabalha em duas grandes frentes. A primeira, no investimento de mais de 1 bilhão de reais feitos pelo governo do Estado em toda a corporação, sendo que foram 115 milhões só em equipamentos para atendimento aos incêndios florestais. E a segunda é a ativação, de maio a outubro, da Operação Extinctus, que é um reforço operacional que ocorre em todas as unidades do Corpo de Bombeiros. O aumento das ocorrências de incêndios florestais está diretamente ligado ao aquecimento global, as ondas de calor e a presença forte do auninho aqui no Estado do Rio, que propiciou dias de muito calor e com baixa umidade. Mais de 95% dos incêndios florestais possuem a causa humana, ou seja, acidental ou proposital. Por isso é fundamental ficar atento a alguns cuidados que todos devem ter. Muito cuidado ao descartar as guimbas de cigarro próximos de estradas em áreas verdes também. Além disso, evitar realizar fogueiras, seja em acampamento ou até mesmo em locais próximos da sua residência. Jamais realizar queimadas, seja de lixo ou até mesmo para abrir outro tipo de cultivo na sua região. Lembrar também que é crime soltar balões e é fundamental não soltar fogos de artifício. Tudo isso pode gerar grandes incêndios florestais, a morte de animais e de grande parte da flora fluminense. E lembre-se, o incêndio florestal de hoje é o deslizamento de terra de amanhã. Em qualquer emergência, ligue 93 e conte sempre com o Corpo de Bombeiros. O vencedor do edital Viva a Pequena África, lançado ano passado pelo BNDES, já assinou com um banco para atuação de três anos. O consórcio liderado pelo Centro de Articulação de Populações Marginalizadas vai gerir um montante de 20 bilhões de reais para capacitar instituições culturais localizadas na região portuária. Essas instituições devem criar projetos que fortaleçam a identidade cultural afro-brasileira e a memória africana. A Pequena África inclui os bairros da Saúde, Gambou e Santo Cristo e foi o local de desembarco de africanos escravizados no Brasil. Quem foi convocado pela Justiça Eleitoral para trabalhar em atividades de apoio nas eleições municipais, tem até amanhã para solicitar a transferência temporária da sessão eleitoral. A mudança é para facilitar o deslocamento dos convocados no dia do pleito, caso votem em local distante de onde irão trabalhar. No entanto, o interessado deve pedir a mudança apenas para a sessão eleitoral em que irá atuar no dia do pleito, sendo no mesmo município. O prazo vale também para os eleitores que foram nomeados para atuar nos testes de integridade das urnas eletrônicas. O projeto que se originou do Afro Games, o Diverse Games, existe desde 2019 para promover a inclusão no universo dos games de crianças e jovens em condições de vulnerabilidade social e que não teriam acesso de outra maneira, à cultura dos jogos eletrônicos. Eu vou chamar o repórter Paulo Vitor Viviani, que tem mais informações sobre essa iniciativa pioneira no país. Bom dia, PV! Olá, bom dia, Vicente. Bom dia a todos que acompanham a TV. Aliás, uma iniciativa muito bacana, né, Vicente? Que engloba muito mais do que simples acesso aos jogos eletrônicos. Quem vai conversar essa manhã com a gente é a Mariana no show e vai explicar um pouquinho sobre esse trabalho. Bom dia, Mariana. Explica um pouquinho para a gente sobre essa decisão de criar a Diverse Games. A gente criou a Diverse Games, né, nasce com o desejo de incluir grupos socialmente minorizados, ou seja, pessoas negras, pessoas moradoras de favela, pessoas da comunidade LGBTQI e APN+, pessoas com deficiência, dentro dessa indústria bilionária dos games. A gente hoje está comemorando o Dia do Gamer numa indústria que é muito grande dentro da economia criativa, que circula muito dinheiro e a gente percebeu o quanto existia uma parcela importante da população que não acessava essa indústria, uma indústria que pode gerar trabalho e renda, enfim. Então, o nosso projeto nasce desse desejo um pouco de usar o game como ferramenta de educação, mas principalmente com esse desafio de incluir essas pessoas. E, Mariana, atualmente a Diverse Games conta com duas sedes, uma em Benfica e uma em Niterói. O que as crianças e os jovens, qual é a carga horária lá, o que as pessoas aprendem lá na Diverse Games? Tá. Vou tentar dar um resumão, tá? Lá a gente trabalha, tanto em Benfica quanto em Niterói, com três trilhas de conhecimento, uma voltada para letramento digital, então é mais para criança, que é o primeiro contato dele com a tecnologia, ou seja, é um projeto de inclusão digital que vai usar o game como essa ferramenta. Uma outra trilha é games e esportes. A gente vai usar jogos mais do cenário competitivo de esportes para, ou seja, você vai ensinar o jovem a jogar. Então, e aí quem sabe a partir disso ele virar um atleta, enfim, um profissional da indústria dos games. E uma outra modalidade que ele pode escolher é desenvolvimento de jogos, ou seja, o aluno ou aluna vai aprender a fazer o seu próprio jogo. Então, programação de jogos 2D, produção de trilha sonora para jogos, roteiro para games. Além disso, todos os nossos alunos têm aula de inglês, porque a gente entendeu que era uma competência importante dentro dessa indústria. E reforço escolar, né? Na verdade, é um acompanhamento pedagógico que popularmente a gente chama de reforço escolar para um pouco equalizar esse repertório de educação formal, que às vezes tem um que está com um pouco mais de dificuldade, o outro um pouco melhor. Então, a gente equaliza esse repertório e consegue ajudar. Eles têm uma carga horária de aproximadamente seis horas semanais com a gente, distribuídas em dois ou três dias no contraturno escolar. Você disse que é um mercado multimilionário, mas ainda é uma certa resistência de algumas pessoas. Em relação aos jogos eletrônicos ser considerados um esporte, você consegue identificar essa resistência, como é essa visão de quem está de dentro desse setor? Tem uma resistência, né? A gente tem algumas pessoas até que falam, ah, esse debate está ultrapassado. Falei, não, não está ultrapassado porque a gente vira e mexe e precisa ficar reafirmando isso. Então, significa que ainda não há um consenso. Eu acho que para a gente que está na indústria isso está muito claro, mas para quem está fora, não. Acho que primeiro é entender que o game é um guarda-chuva. Então, existe uma parcela do segmento gamer que de fato não é esporte, é entretenimento, é game como entretenimento. Mas dentro desse guarda-chuva a gente tem uma outra área dentro do game que são os esportes eletrônicos, ou seja, são games, jogos eletrônicos com objetivo competitivo. E tanto isso é uma realidade, que eu tenho aqui um caso para contar para vocês, de uma e atleta brasileira que está indo no próximo mês para o campeonato de skate digital na Itália competir, representando o Brasil. A gente está brincando que é a nossa fadinha aí dos games e é uma atleta do Complexo da Maré, aqui do Rio de Janeiro, uma atleta da Diverse Games, está indo para lá, não só representar a Diverse Games, é muito legal, ela está indo representar a Diverse Games, mas ela está indo representar o Brasil. Então nós tínhamos duas vagas para brasileiros, uma na modalidade feminina e uma modalidade masculina, e ela está indo para lá representar o Brasil, já dentro do que a gente chama desse ciclo olímpico, a gente acabou de sair das Olimpíadas, então está todo mundo mais familiarizado com esses conceitos. Um ciclo olímpico que agora nos esportes está um pouquinho menor, porque acabou de ser aprovadas as Olimpíadas de Esportes Eletrônicos, que vai ser 2025, então a gente tem um ciclo olímpico pequeno de um ano e depois vai se repetir a cada quatro anos. Então esse mundial já faz parte desse ciclo olímpico, garante vaga nas Olimpíadas e além da possibilidade de alguns jogos, algumas modalidades específicas entrarem nos jogos olímpicos tradicionais, como o xadrez, por exemplo, que é jogado como um jogo digital, ou seja, então é uma união dessas duas áreas. Então acho que a gente sente ainda, respondendo um pouco mais a sua pergunta, a gente sente ainda esse entrave, esse desafio, acho que é uma mudança de paradigma, nada que é novo é fácil, sobretudo quando mexe no que a gente tem já estruturado sobre alguma coisa, mas a gente está aqui para fazer as pessoas refletirem, para mostrar que isso existe, e eu acho que a partir do momento que a gente mostra que isso existe, as pessoas vão entendendo ah, então é assim, então é assim que se joga, né? Não é... tem algumas pessoas que têm uma ideia equivocada de que, ah, porque ele é digital, você já sabe como é o final e não é assim, enfim. Então é isso, é uma realidade, né? Temos aí Jogos Olímpicos que são organizados pelo COE, pelo Comitê Olímpico Internacional, mesmo que está organizando hoje as Paralimpíadas, por exemplo. E a Diverse Games esteve presente também no evento da Alemanha, no maior evento de jogos eletrônicos do mundo. Qual a experiência que você traz de lá para a Diverse Games? Olha, lá foi muito importante para a gente entender o tamanho dessa indústria, sabe? Era um evento muito grande, assim, eram 10 pavilhões do Rio Centro, assim, para quem é aqui do Rio vai entender o que eu estou querendo dizer. Milhares de pessoas diariamente no evento, então a gente tinha... Eu brinco que tinha um Rio Centro para cada temática, então era um pavilhão gigante para falar só de jogos indie, né? Um outro pavilhão para falar de jogos mais antigos, jogos retrô, outro para falar de esportes eletrônicos, do cenário competitivo. Então a gente viu o tamanho dessa indústria, o tamanho de possibilidades, oportunidades que a gente pode oferecer para essas pessoas, para esses jovens talentos. E, além disso, também um motivo de muito orgulho também, de entender o que a gente está fazendo, né? Nós fomos lá para representar como o maior case de ESG e games do Brasil. Tivemos esse ano também palestrando no South by Southwest, que é um evento de inovação e tecnologia. E em todos esses eventos, vendo o caráter de ineditismo do nosso projeto, o quanto ele ainda é pioneiro no mundo, o quanto ele ainda é único no mundo. Então, acho que é isso. Serviu para a gente entender onde a gente está e o tamanho da indústria que a gente está. E atualmente, conta com duas sedes, como eu disse anteriormente, em Benfica e Niterói. E há planos para a expansão, pensando nesse mercado multimilionário? Sem dúvida, há planos para a expansão. A gente quer expandir tanto aqui no estado do Rio de Janeiro, quanto para outros estados também. A gente está mirando agora, nosso foco maior agora é São Paulo, mas também estamos olhando para a Nordeste e para outras regiões do país. E eu sempre digo uma coisa importante, para além também de expandir para novos territórios, é como a gente pode expandir as nossas ações no lugar onde a gente está. Hoje a gente tem olhado muito para expandir o que a gente faz em Benfica e Niterói, como por exemplo, através da formação de atletas olímpicos, olhando para esse cenário olímpico. Porque até mais importante para a gente do que abrir novos polos é não fechar o que a gente tem, porque a gente está falando de vidas, a gente precisa ser cuidadoso e responsável com as pessoas com as quais a gente atende. Então a gente tem mirado tanto a expansão no que a gente faz, em fortalecer o que a gente faz, quanto ao óbvio abrir novas unidades e entender que esse projeto de educação, de transformação social, ele tem muita possibilidade não só de ser uma ação de terceiro setor, que é como nós fazemos, mas de quem sabe ser estruturado como um modelo de política pública para todo o país. Quem se interessar em buscar mais informações sobre o Diverse Games, como é que pode fazer? Então, vocês podem encontrar a gente em todas as plataformas digitais, como o Diverse Games e no Instagram especificamente, lá no nosso link da bio, vai ter um canal para o nosso WhatsApp. Ali você pode fazer uma pré-inscrição, entender quais horários tem uma lista de espera um pouquinho menor, quais ainda tem algum horário, acho que em Benfica de manhã a gente tem algumas vagas. Então é isso, ali você consegue se informar os horários, qual é a faixa etária e fazer parte aí do nosso grupo de alunos e alunas. Muito obrigado pela participação, Mariana. Uma iniciativa muito bacana que a gente traz mais uma vez aqui no Bom Dia Alerja, né Vicente? Volto com você no estúdio. É muito interessante e quem viu essa entrevista, quem vai ver essa entrevista, que corra logo para se aproveitar uma oportunidade como essa, ainda mais crianças e jovens que são menos favorecidos, né? Obrigado, agradece aí a Mariana pela entrevista. Bom dia para você. Antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades aqui do Estado. Aqui na tela, Cachoeiras de Macacu, que está com sol, 17 graus nesse momento. São José do Vale do Rio Preto, o tempo está um pouco nublado, 14 graus nesse momento, bastante frio, Campos dos Goitacazes, o tempo está nublado, 19 graus e Macaé está nublado, 20 graus nesse momento. Vamos ver agora como está o tempo aqui no Rio de Janeiro, sem imagens ao vivo aí da central do Brasil. O dia amanheceu com sol, céu limpo, não há previsão de chuva para hoje, nesse momento faz 18 graus, a máxima prevista para hoje é de 28 graus e a temperatura já começa a subir aí um pouco, final de semana vai ter sol, graças a Deus. É isso aí. Obrigado, Rodrigo, pelas imagens de hoje. O Bom Dia Alerj termina aqui, se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail tvalerja, arroba, alerj.rj.gov.br. Um ótimo dia para você e até amanhã! E aí E aí E aí